Olá entusiastas da tecnologia! A Apple está de volta com surpresas incríveis! Descubra comigo! Apresentamos o iPhone 15! É pessoal! As versões Pro e Max vieram com bordas de titânio, assim como um chip A17 Pro mais rápido do que nunca. A estrutura interna do iPhone 15 também foram aprimoradas. Feitos em alumínio 100% reciclado e com moldura de alumínio que permite a substituição do vidro traseiro com mais facilidade. Além disso, o novo botão de ação personalizável para abrir a câmera, iniciar gravações ou até mesmo atalhos. Agora, a conectividade via satélite do iPhone 15 permite solicitar assistência na estrada, uma característica inovadora que irá lhe proporcionar segurança e tranquilidade. As câmeras de 48 megapixels e a tecnologia de cobalto reciclado em suas baterias tornam o iPhone 15 uma escolha ecológica e poderosa para suas necessidades fotográficas. Outra grande novidade também é a nova porta USB-C. Diga adeus à entrada Lightning, é pessoal? Mas não é só isso! A Apple também nos traz o novo Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2, com características surpreendentes, como o toque duplo e uma tela incrivelmente brilhante. Sensacional, não é? E para os ansiosos de plantão, fique ligado que daqui uns dias, já já, estará para venda na Mobilizone. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho